Senhoras e senhores, estamos aqui para fazer o maior investimento da história do YouTube. Simplesmente 50 bilhões de reais no time do Corinthians e vocês já podem ver que o Pepe Guardiola foi a nossa primeira contratação. O treinador chega forte ali para fazer o time mais épico de todos os tempos. Já deixa o like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram, deixem várias sugestões de reforços de outros times, porque esse eu já tenho vários em mente. Logo de cara já vamos mandar o papo reto que o objetivo é vencer a Libertadores de novo. O elenco atual do Corinthians é esse que está na tela e vamos fazer uma limpa geral. É para fazer o time realmente mais apelão de todos os tempos. Está aí o nosso salário e as transferências, 10 bilhões de euros, o que dá até mais que 50 bilhões de reais. No Mercadão da Bola, começando por um goleiro, temos o Courtois e o Neuer, os dois com 90 de over. Vamos no mais novo que o Courtois vai ser o paredão. Real Madrid não quer vendê-lo, mas a gente paga a multa recesória de 100 bilhões de euros, quase 600 milhões de reais. E ele quer sim jogar no Corinthians, olha só que loucura. Já vamos mandar essa oferta de 15 milhões de salário. De início, vamos fechar com os 11 melhores que a gente encontrar. E temos opções para a defesa, vamos de brasileiro, o Marquinhos do PSG. 70 milhões é o valor dele, mas aí a gente já paga a multa porque o PSG não vai liberar. 89 milhões de euros, o salário ele não está a fim de voltar para o Corinthians, mas se a gente meter o grana ali com muito bônus de atuação, vitória e cláusula de não sofrer gols, duvido ele recusar. Aí está pensando o quê? Vamos lá no Liverpool para buscar o Van Dijk. Paredão zagueiraço aí, holandês, tem uma multa de 127, a maior até agora. Então vamos mandar assim mesmo. E salário a gente dá 16, mais bônus de tudo quanto é tipo. Para jogar pelas beiradas, o melhor lateral que temos aqui no PES Barra e Futebol é o lateral direito, o Hakimi. Ele e o João Cancelo, ambos 86, mas eu prefiro a juventude do Hakimi. Provavelmente vai estar muito caro, multa de 79 e ele quer jogar no Corinthians, que maneiro, hein? O menor salário de todos esses craques até agora, 5 milhões. Todos os quatro toparam e ainda sobraram 9 bilhões e meio de euros. A camisa do Corinthians está maneiro, mas mexeram uma mancha ali nela, bem brancona, né? Van Dijk chegou chegando, na verdade essa mancha era o sol que está refletindo ali. Para fechar a defesa, precisamos de um lateral esquerdo e o melhor que encontramos atualmente é o italiano, o Leonardo Spinsalola. Na verdade, Leonardo Spina Zola. Ele está com 15 milhões, bem baratinho, a multa de 16, entre aspas, né? Bem barato. E ele vai ser o jogador mais barato também que a gente vai contratar. Pensando bem, encontrei um com um overall bem maior, é o Robertson do Liverpool. Vamos deixar aquele para lá e vamos nesse cara. 91 milhões é a multa, ele quer jogar no Corinthians, então só manda. Vamos jogar num sistema com 3 atacantes e 3 meio-campistas. Então vamos escolher o da defesa, eu vou de canter 90. O valor dele com a multa ali, 106 milhões, um absurdo. E o salário então nem se fala, mais de 22 milhões. Bora pegar mais um de marcação, mas que sabe sair jogando. Luka Modric, o croata do Real Madrid, ele já está bem veterano, mas o futebol do cara merece ali uma oferta bem sigilosa, lindinha, de 2 anos e 25 milhões. Agora é literalmente o pensador do time, o meio-atacante que vai criar as jogadas. Estou pensando em colocar o Messi por ali, mas é o seguinte, velho. Eu vou colocar o Neymar, ele jogou bem na Copa, apesar do Brasil não vencer nessa posição de meia-atacante. E até agora, nesse exato momento, vai ser a contratação mais cara que a gente está fazendo. Vamos mandar para ele ali 163 de transferência e 24 milhões de salário. Vamos fechar aí com os jogadores, porém a gente está com super lotação. Então é hora das dispensas. Bora pegar então os caras com o pior overall e dispensar todo mundo. Demitimos ao todo 20 jogadores. É mancha mesmo, mano. Não é de sol aquela parada. Olha o Neymar se apresentando e todos os outros também aceitaram nossa oferta. Se liga como está o nosso time nesse exato momento. Já temos os meios campistas, os laterais, os zagueiros, o goleiro. Só faltam os três atacantes. Começando com ele que jamais pode sair desse time, Lionel Messi. Messi, 92 de over. Vamos tirar ele do PSG com 120 milhões. A multa é recisória. E vamos dar dois anos de contrato, 35 milhões de salário. O maior até aqui, junto com a transferência. Ele vai voltar a jogar com o Messi, com o Mbappé. Vamos de centroavante. O Tartaruga Ninja, que é muito veloz. E é por esse motivo que a gente vai pegar, nossa, 328 milhões de euros. Mais de um bilhão de reais. Impressionante. Quase um bilhão e meio. Vamos dar dois anos de contrato. O salário dele está mais barato do que o do Messi. Está mais baixo. Já que o Neymar não será o ponto esquerda, vamos de Vini Malvadeza, que está evoluindo bastante e tem a multa de 118 milhões de euros, com o salário que a gente vai dar de 14, mais bônus de tudo quanto é tipo. Vamos contratar mais dois de uma vez. Um centroavante reserva para brigar com o Mbappé, o Haaland, né, mano? Haalandinho merece 175 milhões. Dois anos de contrato. Um salário de 14 está até que barato pelo valor que ele está atualmente. E vamos dar esses bônus também. Vamos pegar um reserva para o Messi também. O salário é uma boa, né? Para a ponta direita, 144 milhões. Vamos dar aí 22 de salário e bônus também. Todos os cinco toparam e ainda sobraram 8 bilhões e 300 milhões. Também chegaram em cima da hora justamente na nossa estreia na Copa do Brasil. Olha o Messi aí, mano. Tem muito repórter querendo entrevista. E essa é a formação, hein, mano? Vini na esquerda, Mbappé de centroavante. Lionel Messi pela direita. Vamos dar a abraçadeira para ele para subir para 98 espírito de equipe. E temos o Haaland, o Salah e também o Spinazzola no banco de reservas. E provavelmente na próxima janela a gente busca mais. A estreia desse time 3x0 no Grêmio Novo Horizontino, né? Na Copa do Brasil. Olha, tá aí o Guardiola e o Messi dando entrevista. Vai começar a Libertadores e caso a gente chegue na final, a gente vai jogar sim, senhores. Inclusive o Mundial. E vamos ver tudo que vai acontecer nessa temporada. Se o time vai perder algum ponto. E também vamos ver, mano, se o time, quem vai ser o maior destaque, o maior artilheiro, líder de assistências e tudo mais. Estreia com vitória, é claro, no grupo com Caracas, Olímpia e o Sporting Cristal. Copa do Brasil se liga só a 7x1 no Grêmio Novo Horizontino. 10x2 no Goiás, 7x2 para cima ali do São Paulo. E nas semifinais, 6x2 para cima do time do Fortaleza. Agora a decisão contra o Palmeiras. Vamos ver se tem título. E a bola tá rolando, rapaziada. Mbappé 1x0, Messi 2x0. Corinthians vai atropelando. O primeiro jogo venceu por 1x0. Neymar deu um chute, mas a bola não foi na rede. Segunda etapa já iniciou. O Modric faz uma falta aos 49. Tem um chute do Messi aos 59. E tem gol do Mbappé aos 62. Tem chute dele aos 72. Tem o Dudu atacando aos 76. Tá acabando a partida chute do Messi aos 41 do segundo tempo. Fim de papo. E diante do maior rival, o Lionel Messi levanta a primeira taça. Copa do Brasil é nossa. E vai começar o Campeonato Brasileiro. O Messi, o Vini Júnior e o Neymar foram os artilheiros com 8 gols da Copa do Brasil. Inclusive o Messi foi o craque do campeonato. E o Modric, o líder de assistências, Guardiola, o melhor técnico. Fim da fase de grupos da Libertadores. 100% o Timão. Até agora não perdemos nenhum jogo e nenhuma das competições. Oitavas de final da Libertadores. 5x0 no agregado para cima do Caracas. Terminou o primeiro turno do Brasileiro. 100% o Corinthians. 57 pontos. O Bola de Ouro não é jogador nosso. De Bruyne é o preconceito de jogadores que jogam no Brasil. Quartas de final Libertadores contra o Atlético Mineiro. 4x0. Semifinais da Liberta. 8x2 no Internacional. E essa final da Libertadores não é contra time brasileiro. Então vamos só de modo treino. Se chegar a final do Mundial, a gente vai jogar. E olha o Salah abrindo o placar. 1x0 aos 14. O Corinthians segue pressionando e termina o primeiro tempo. Já estamos aí na segunda etapa. Chute do Candelo. O Atlético chegou e chegou com perigo. Mas o Haaland saiu do banco para fazer 2x0. E vai terminando a partida. Segue 2 para o Corinthians. Fim de papo. E vai levantando a taça. Dessa vez é o zagueiro Marquinhos. A segunda das duas possíveis até agora. E pode somar o terceiro Caneco. Ainda 100% na temporada. 114 pontos no Brasileiro. Impressionante. E a seleção aí do Brasileiro. Teve o Messi. O Mbappé. O Modric. E também o Courtois. Não teve jogadores de defesa. Agora o Prêmio The Best. Novamente o preconceito para jogadores que estão no Brasil. Olha só quem foi o artilheiro da Liberta. Messi e Mbappé com 8. E o líder de passes também. Messi e Cantê. Mais uma dupla corintiana. Mais um Brasileirão. 25 gols isolado ali. O Messi. E a gente fez os 4 primeiros do Corinthians. E os títulos individuais. O Messi assim como na Copa do Brasil. O craque da temporada. O artilheiro. O líder de assistências agora também. E o Guardiola o melhor técnico. Bora para o Mundial. Olha só quem a gente vai enfrentar. Simplesmente o Alnars. E goleamos eles com 5x0. Para pegar o Real Madrid na final do Mundial. E agora sim. Bora para a gameplay. Bora para essa final. Está aí. O time do Real. O time do Corinthians. O super apelão. A gente está com a mesma formação dos craques. Que a gente contratou. Com o Haaland no banco. O Salah também. E aquele lateral esquerdo. Aí bola lançada para o Mariano. Mariano Dias. O nosso Cortuá salvou. E olha o Real Madrid de novo com o Mariano Dias batendo no cantinho. Vamos meter ataque total. O Real Madrid está pressionando. Mas a gente precisa ter jogadores para o contra-ataque. E vai ser agora. Não vai, mano. Bola só sobra com os caras. O time Galáctico vem ali com o Toni Kroos. Vinha, né? Porque agora tem o nosso contra-ataque. Bola esticada. Vem comigo. Toma lançamento Marquinhos. Domina estranho. Mas consegue ficar com ela. Aí o Ney. Ney da maldade. Olhou Marquinhos. Bola com ele. Limpou. Bateu na rede. Do lado de fora. Mais uma para o Mariano Dias. A terceira que ele recebe livre. A nossa sorte que o cara é ruim de natureza. Tanto lá quanto aqui no videogame. Bola lançada para o Mariano Dias. Hum. Ah. Foi falta, velho. Derrubou o nosso zagueiro ali. E ele vai dar pênalti. Olha só que loucura. Foi falta na gente. Juiz não deu. Era o Hakimi no lance. Aí na sequência a gente chegou para trombar essa. Aí sim realmente foi pênalti. Mano. A gente vai perder o Mundial, hein? Rodrigo na bola. Perdeu o pênalti na Copa do Mundo. Vai perdendo o Mundial. Falou em Mundial. O Rodrigo perde penal. É isso aí. Aí o Van Dijk. Dominando a Xandu Modric. Já esticou ela para o Vini. Está ali o Neymar. Bola com o Ney. É agora, mano. Quem acompanha a finta. Vai sobrando para o Vini. Limpa essa. Dá uma bola para frente ali para chutar, mano. Foi muito maneiro. Eu queria um chapéuzinho, mas ele adiantou. E não veio tão alta. Olha o contra-ataque aí com o Benzema. O jogo está indo para o final. Está ficando doído, hein? Vamos, Marquinhos. Fecha ali. Defesa. Eu quase fiz um gol contra. E no contra-ataque está aí, ó. No rebote. Gol do Militão, hein? Real Madrid 1x0, velho. Não acredito. Olha só. Eu tentei tirar essa bola de cabeça. Acabei cabeceando para o gol. E sobrou para o Militão. Vai lá, hein? Ataque total. Dois atacantes entrando em campo, saindo um zagueiro e o Messi também. Messi muito morto. Vamos lá. Agora, cara, tem que empatar esse jogo que está acabando. Bola para o Salazinho. Já acelerou ali. São dois em cima. Cadê o resto do time para aparecer, para receber um passe? Bola no Van Van. Van Dijk para o Ralandinho. Para o Ralandinho. Bota o Cometa no jogo. Ele resolve, mano. Ele faz gol em todo jogo. Tinha que ser titular desse time e eu botei o Mbappé. Mas boa. Real ainda tem mais uma possibilidade nessa bola aérea. Sobrou com a gente. Vamos matar. Vamos matar. O jogo é agora. Ralandinho já pediu. Tem vários jogadores. A gente está com cinco no ataque porque os zagueiros também foram. E eu não sei porque o Salah largou essa bola e não voltou. Mais uma bola de graça. Eles estão doidinhos para tomar o terceiro. O Salah. O segundo, aliás. Bola para o Salah. E agora é para acabar com o jogo, Mohamed. Os dois que saíram do banco. Galano empata. E o Salah no último lance vira para o Timão. A gente vai conquistando o Bimundial. O Trimundial, né? Já venceu em 2000. Venceu também ali contra o Chelsea. E agora vamos vencendo contra o Real Madrid. E, rapaziada, que virada épica. Mais do que sensacional. Esse experimento ficou bem maneiro. Ficou apelativo. Era o objetivo. Por isso inventamos os 50 bilhões. Olha aí o Salah levantando a taça, moleque. Dê uma conferida nos dois vídeos que estão aparecendo aí na tela. Continuem assistindo o Geração Gamer. Tamo junto. E até a próxima. Má. Má. Obrigado.